O Itaperuna fez 1x0 com Douglas, aproveitando a bobeada da zaga. Agora uma cena triste. Na dividida, o jogueiro Ricardo acabou fraturando a perna. Saiu do gramado direto para o hospital. Voltando para a partida, o empate do Fantasma foi de Joilton depois da confusão na área. Agora a virada. Éder cruza, Nildo ajeita e Cambé faz 2x1 operário. Na torcida, um instrumento improvisado e a festa por mais um gol. Éder conferiu e ampliou a vantagem. Final operário 13, Itaperuna 1.